Música 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 Tindo o Bolo Bilu, lado direito, tá sozinho Põe na caixa, põe na frente A finalização, podia pintar o gol do Corinthians Foi bem demais Na prensada, o Ned Prensou e facilita Música Melhor pro Bahia Bruno Camilo, contra dois Passou por dois Invadiu a grande área, derrubado na bola Segunda arbitragem, Ned desarma Na boa, jogo parado Cobra Max, levanta a bola Pro campo de ataque São 34 minutos Ned Divide o Gustavo, cadê a bola? Melhor para o Fortaleza Recupera o Havaí Ned, que raça! Gustavo Ned Tem lançamento Bom Gaspato Música Tiaguinho Bom passe Este é o NED Lançamento Boa Joga Música 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 Os minutos é o palpite do professor Ned Na esquerda para Leukovic Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.